De lua, da brisa sem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o meu beijo, na rua uma lua de médio e médio Danço a rolar um quinho, tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo e sussumar, quero ouvir você chanar